Corre gente, vaca brava. Corre. Acabamos de ser troladas. Nós vamos sair na cara deles, ó. Aqui, rapel, vaca. Vamos ser troladas. É, o e-se trolada é toda pessoa, é, gente. Pelo e-peito, eu não tenho que pro lado boi-bunca. Pelo pessoal, nós acabamos de ser falado. Pelo pessoal, nós acabamos de ser falado. Pelo pessoal, eu saio de uma mão, eu saio de uma coisa, por aqui. Não, não, por que que tá aqui? Não, mas eu não pare! Você tá com o que? Eu olha aqui, vem maca brava, de verdade? Por que que são paradas ali? Não, mas aqui eles estão no piloto, já tá mais arriscado que mais tem que dar pontinha. Essa mata veio ali, deixa alguém cantar. Vai, 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 vai. Vai deixar aí, uma hora isso aí tá com o que? Eu não faço nada. Foi aqui que eu tenho um lugar Vamos lá Queria um posto d'água, nem posto d'água tem aqui Ok, vamos lavar o meu pé Eu vou parar em cima da ponta Eu vou fazer uma foto Então, pessoal, aí está o nosso último arco, aí Visto pela ponta de Freio 96 Graças a Deus Seus caribóis viados Vamos lá nos caras que mentiram Fala assim, vai sair no canal Domina aí Eu vi Olha, agora é ir lá, né? Agora é ir lá Eles gritaram, agora é ir lá Olha, o jogo não ri na hora Aí é um lugar bom para comer Muito bom Pensei em sujar meu pé Vou deixar o negócio da Nena Na hora que eu tiver volta Não, moça Eu vou deixar na hora que eu voltar de lá É melhor Porque a gente já vê que é esse cara lá Ai, que fresca boa Entrada a triunfar E te leva comigo Muito bom Vou lavar meu pé aqui Certo, hein? Certo? Ai, meu Deus Certo, hein? Oh, menina Não freio assim, não Não põe a pé no meio Não sei se esses meninos resolvem Não põe a pé no meio Não põe a pé no meio É, o nível tá bem E aí? Oh, Sandi Você vingi essa menina Que sonho aí, viu? É, ela não me empurrava Embaixo Para, meu Vamos parar aqui Brincadeira, sem graça Foi brincando assim Que o menino caiu lá dentro Vai morrer Vai morrer Vai morrer Não põe a pé no meio 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 Peraí se Satanás sair daquele Eu vou filmar e mostrar aqui A esses caras de bichos aí Olha, ó Vai, gente Se vocês querem olhar o rio Olha, ó Espera essa ponte podia cair não anda em banda, senão isso é perigoso é mesmo essa ponte aqui, ela é maldiçoada nossa, ela toma muito banho ali então, pessoal, esse foi o registro de hoje espero que vocês tenham gostado com aquele baitolão lá, que fala das vacas me assustava mas na verdade, eles acabaram ajudando o vídeo que nós estávamos precisando de uma empolgação então, os baitolão nos ajudaram percebe que isso é atitude de homem, não é de moleque deixa todos aí um like até mais, nós estamos no Centrão e estamos em boa vacação nossa, minha novela foi quase difícil tchau eu estou voltando para casa esse foi o vídeo dos anos de hoje até mais pessoal, para vocês entenderem melhor nós vamos fazer a filmagem na ponte da trem dentro da fila ninguém vai saber umas coisas também tinha uma amiga minha que ia participar da filmagem só estava na casa da avó dela e não falou que estava lá senão eu teria passado por cima chamava ela lá, desvia aqui no Pintão do Sete e seguia mas fica para a próxima até mais e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.